E olha, indígenas do Alto Xingu, em Mato Grosso, recebem atendimento médico e odontológico num mutirão da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Uma das ações é a vacinação contra a Covid. Ao receber a imunização contra a Covid-19 das mãos do próprio ministro da Saúde, este indígena fez um convite. Aproveitar e convidar os indígenas, os demais indígenas que não tomaram a primeira dose de vacinação contra a Covid-19, que é importante esse momento. Pedido que foi reforçado pelo ministro Marcelo Queiroga. Conclamar a todos os outros indígenas que ainda não tomaram a vacina para comparecer à unidade básica, tomar a primeira dose. E os que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose, para vir tomar a segunda dose. Além da vacinação contra o coronavírus, os indígenas do Alto Xingu, em Mato Grosso, recebem até a semana que vem atendimento com médicos de várias especialidades e tratamento odontológico. A expectativa é que mais de 2.300 indígenas sejam beneficiados.